Com a morte de Dom Inemésio Ângelo Lazares, em fevereiro de 2020, o quarto bispo da Diocese de Balsas, a Diocese ficou vacante. No final de julho deste mesmo ano, Papa Francisco nomeou o novo bispo da Diocese de Balsas, Monsenhor Valentim Fagundes de Menezes, superior provincial dos Missionários do Sagrado Coração, no estado do Rio de Janeiro. Dia 26 de outubro, ainda no Rio de Janeiro, Valentim Fagundes foi ordenado bispo, chegando em Balsas no dia 1º de outubro. Dom Valentim Fagundes de Menezes, o novo bispo da Diocese de Balsas, chegou à Diocese no dia 1º de outubro, mas somente hoje, dia 10 de outubro, foi o dia escolhido, junto com os outros bispos do Maranhão, para sua celebração de posse, aqui mesmo, na Igreja Catedral Sagrado Coração de Jesus. A celebração solene contou com a presença dos bispos do Maranhão, com representantes das 17 paróquias da Diocese de Balsas, com padres, religiosos, diáconos, seminaristas e leigos. É com muita alegria, primeiro porque já faltavam muitos dias, como foi Viana e quando foi Carolina, que eu cheguei a Carolina também, era uma expectativa. São muitos dias que passam, porque fica o processo de seleção, de busca no Brasil todo, quem é o bispo, quem pode ser o bispo. E nesse sentido fica uma expectativa grande para todo o povo da Diocese de Balsas, que vai com muitos municípios, que são várias paróquias. Então, por isso, nesse dia de hoje, é um dia de esperança para a Igreja no Maranhão. Primeiro, ele faz parte da colegialidade do regional, porque o regional é composto de 12 bispos, sempre ficou faltando, depois de uns 8 anos, que falta sempre uns 12, tem sempre só 11. Faltou Viana, faltou Carolina, faltou agora Balsas, com o do Enemésio que faleceu. Então, nós estamos felizes de acolher dentro do regional, e primeiro porque o Balsas é uma Diocese vizinha à Carolina, é a mais próxima, geograficamente, a mais próxima de Carolina. Então, por isso, nós estamos com alegria, muito felizes. Feliz em poder acolher Dom Valentim, como fui feliz em acolhê-lo lá em casa, acolhemos no aeroporto, almoçou lá em casa no dia 1º e veio para cá. E nós expressamos a alegria do Episcopado do Maranhão de acolhê-lo, da Igreja do Maranhão. E eu sei, temos certeza que vai trazer muito entusiasmo, muita doação, muito amor, muita espiritualidade, muito serviço a esse povo. Deus seja louvado pela vinda e pela vida de Dom Valentim. Na celebração, a primeira acolhida a Dom Valentim foi na porta da Catedral, ao lado de fora, onde o paroco da paróquia Santo Antônio de Balsas entregou a cruz ao bispo, que a acolheu com um beijo, expressando com este gesto que seu pastoreio terá como referência a cruz de Cristo. A Diocese de Balsas é como um jasmin florido. O seu perfume chega a lugares distantes. E chegou no coração do Papa, e o Papa escolheu Dom Valentim para a nossa Igreja, para a nossa Diocese. E hoje, a missa de acolhida, de celebração, desse momento de início do seu ministério, aqui na nossa Igreja, na nossa Diocese. Então, um sentimento de alegria, de gratidão, por esse momento tão importante na nossa Igreja, na nossa caminhada, nesta procissão da Igreja de Balsas, que Dom Valentim vem para somar, para ajudar e fortalecer com toda a sua animação, com toda a sua alegria. Logo após, com a água benta, o bispo aspergeu a si mesmo e a todos os presentes da celebração. Em seguida, com os membros do Colégio de Consultores, o bispo seguiu até a Capela do Santíssimo Sacramento para adoração, contemplação e oração pessoal, diante da presença real do Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar. Após a oração pessoal, o bispo retornou para a entrada da Igreja, já utilizando outra veste. A celebração eucarística iniciou com a presidência de Dom Sebastião Bandeira. A última vez que estive aqui foi justamente quando celebramos a partida do nosso estimado Dom Enemésio. E hoje temos a alegria de acolher o novo bispo da nossa diocese. Todo pastor que chega é enviado de Deus para servir o nosso povo. Então, ficamos muito felizes com a escolha de Dom Valentim, porque a gente percebe que é um homem muito doado, muito capacitado e, ao mesmo tempo, muito pastor. Eu tenho certeza que a nossa diocese ganhou um grande pastor que vai servir com zelo e sabedoria a esta Igreja. Depois de vários ritos desde o início da celebração, Dom Sebastião Bandeira, que até então estava presidindo a celebração, fez a transmissão do báculo a Dom Valentim Fagundes de Menezes. Dom Valentim, então, acolheu a cátedra e, logo após, presidiu a celebração eucarística. Alguns amigos da mesma congregação de Dom Valentim, os missionários do Sagrado Coração, também estiveram presentes na celebração. Para nós é uma alegria muito grande, primeiro porque Dom Valentim pertence à congregação dos missionários do Sagrado Coração. Eu, como missionário do Sagrado Coração, me sinto feliz e honrado em participar desse momento da Igreja e também da nossa congregação. Dom Valentim, com espírito alegre, missionário, com certeza vai contribuir muito para a comunidade e também para a Diocese de Balsas. De fato, é uma grande alegria. Há cerca de 20 anos conheço o Padre Valentim, hoje Dom Valentim, e ele é uma pessoa, de fato, de um carisma encantador. Envolve muitas pessoas com seu estilo de vida, seu testemunho. Tive a oportunidade de trabalhar em lugares que é um lugar que ele já passou, no caso, no Equador, está junto com ele. E, de fato, a gente testemunha todas as obras que este homem deixa de proximidade com as pessoas e de ação social. Um homem de muita ação social e acredita na vida humana, acredita no amor de Deus e vai enriquecer muito a Diocese de Balsas e enriquecer muito a Igreja do Maranhão. Familiares de Dom Valentim também fizeram questão de estarem presentes nesse momento. O irmão, vindo do Rio de Janeiro, e a irmã com a sobrinha, que vieram dos Estados Unidos. Com certeza, muita alegria, muita, muita alegria. Está me segurando muito, está me segurando bastante. Meu irmão é uma pessoa, vocês vão adorar ele. Ele vai ser perfeito para Balsas todinha. Vocês vão adorar muito dele. Meu irmão é dez. Não tem nem palavra para Balsas. É muito importante, porque nós estamos vindo dos Estados Unidos só para isso. Foi uma ocasião muito especial, muito emocionante. Estou muito contente. A gente está aqui para celebrar e apoiar a ele. E só de Deus que nós podemos ficar. A gente chegamos no dia 26, lá no Rio. Depois ele disse por que vocês não ficam. E tentamos e chegamos e a gente está muito contente. Demais. Obrigada. Na celebração, Dom Valentim contou um pouco de si, sorriu, cantou, agradeceu e alegrou a todos com seu carisma. Então a gente traz um sentimento primeiro de gratidão a Deus, louvor e de muita esperança. A nossa diocese, depois de um tempo sem bispo, ter o bispo assim num tempo não tão longo, mas num tempo suficiente para que a gente pudesse rever a nossa caminhada. E assim, olhando a nossa história com os outros bispos que por aqui já passaram, a gente tem muito ainda a construir. Então seja bem-vindo, Dom Valentim, a partir de nós padres, leigos, religiosos, todo o povo de Deus. Com a graça de Deus faremos também um bonito trabalho, um trabalho missionário, que é a essência da nossa diocese. Então um sentimento de gratidão e ao mesmo tempo de muita esperança, de um trabalho que de alguma forma tem a sua continuação, mas certamente também terá um novo jeito de ser e fazer. É um momento de grande alegria, porque estávamos já há muito tempo nessa expectativa, desde a doença de Dom Enemésio, aí ficamos sempre nessa grande esperança de que ele pudesse melhorar, mas em vez foi assim sempre mais se acentuando o problema da doença dele. E quando ele resolveu mesmo solicitar para a nunciatura que houvesse encaminhamento de alguém que pudesse substituí-lo, que ao menos fosse um bispo auxiliar, aí já fomos nos aclimatando dentro dessa necessidade de fato, de que teríamos logo mais um novo pastor conosco, um novo bispo. Para mim é uma honra participar desse evento. É um evento de valor imenso para a diocese de Balsa e para toda a comunidade dessa região. Além da celebração presencial, a missa foi transmitida também por vários meios de comunicação, como a TV Boa Notícia, Rádio Boa Notícia e plataformas digitais, onde centenas de pessoas puderam acompanhar a posse do quinto bispo da diocese de Balsas. Estou apaixonado, um coração enamorado, um coração agradecido, um coração feliz por poder, na graça de Deus, estar com esse povo, cumprindo uma missão que Deus me ha dado através da igreja para, com vocês, povo de Balsas e cidades vizinhas, nossa diocese, podermos, na verdade, criar um tempo de esperança, um tempo de vida e que a nossa fé possa ir se transformando em gestos e atitudes na transformação desta realidade deste povo. É muito legal você perceber que tem várias famílias, né? Minha família de sangue, a minha irmã Adília, a Lúcia, meu irmão Fernando. A Adília e a Lúcia moram nos Estados Unidos, o Fernando no Rio de Janeiro. Mas também a minha família de missionários, o Sagrado Coração, o Padre Chico e o Padre Rony, nosso novo provincial. E a gente vai pulando de família em família. Agora tem a família do meu clero, o clero de Balsas, a minha família, a vida consagrada, a vida religiosa, o povo de Deus, essa família nova que eu quero abraçar e também ser abraçado para juntos podermos viver a alegria de ser família.